Música Sejamos todos bem vindos Que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas É uma alegria imensa retornar a esta casa Que nos acolhe com tanto amor Nesta cidade Neste ambiente que cada um de nós construímos Para que este instante pudesse fazer uma diferença em nossas vidas Como estamos vendo nesta mensagem Não estamos no universo Somos partes dele Somos um universo em miniatura E hoje eu peço Nesta encarnação Estamos fabricando uma alma Como se fabrica uma semente Sabemos que a semente atuante Transforma a terra, água, ar e luz e outros elementos Individualiza-se como árvore Transforma a quantidade enorme de outros seres Sintetizam-nos Como sementes A partir dos elementos Espaço da natureza E compõem A possibilidade Da edificação de novas árvores Hoje tem um compositor Cantor Dado Olabela Uma de suas músicas Ele diz com todas as letras Há uma floresta Em cada semente Nós confundimos o processo Reencarnatório Com o processo Encarnatório Se houvesse de fato Reencarnação Jesus deveria ter falado Com João O Batista Que era a reencarnação De Elias Que era a reencarnação De Moisés Que era a reencarnação De Jacó Conforme consta na obra Universo e Vida De Hernani Santana Editada pela FEB Os outros personagens Conforme consta no Novo Testamento O diálogo de Jesus Com Moisés e Elias Como dois seres Com a sua individualidade Com a sua personalidade individual No monte Tabor Não deveria ter ocorrido Ele deveria ter falado somente Com João Batista Como eu acabei de dizer Porque muitos espíritas Acreditam que nós estamos aqui Reencarnado E eu sou tudo Que está aqui Não foi isso Que Allan Kardec Identificou E não é isso Que estudamos Na obra organizada Por esse mestre E não é isso Que enxergamos No próprio Evangelho De Jesus De modo que A super consciência O reino de Deus Em nós A semelhança Do arquiteto cósmico Elabora uma fração Desta consciência Pura No dizer de Joana de Angeles A semelhança De uma semente E nós sabemos Que ela pode Transformar-se Numa árvore Mas ela própria Não sabe Mas como eu disse Ontem Sozinha Por mais que Saiba o aproveitamento Total E aproveite Tudo que existe Nela Da casca Ao seu interior Conforme Allan Kardec Em A Gênese Ela não compõe Uma folha sequer Da árvore Que almeja ser Então ela precisa Incorporar em si Novos seres Oriundos da terra Que originaram-se Da água Que vieram do ar Que tiveram a sua origem Na luz E estas Quatro Dimensões Que fornecerão A matéria-prima Para que esta semente Possa individualizar-se Porque quando falamos De individualização É a soma De dois Ou mais Individuação É o ser individualizado Que se comporta Mesmo sendo semelhante Aos demais De modo diferenciado Não é mais Maria vai com as outras Conforme O ditado popular Então se Ernesto Bozzano Identifica Que em cada Encarnação A individualidade Fabrica uma nova alma O que a consciência Dimana É apenas Uma semente E a alma De fato Está sendo Fabricada E quando Esses elementos De minutos Se unem Ou se reúnem Na composição Da primeira Célula Auxiliada pelo material Genético do pai Da mãe Já o universo Inteiro Nesta primeira Célula Mas só Células físicas Num corpo Humano Adulto Dos 10% Que elas formam As células Humanas Em nossa Roupagem Orgânica Tem mais de 100 trilhões Sem falar Dos 90% De vírus Bactérias Vermes Micróbios E outros Elementos Que compõem O universo Que sustentam Esse império Nunca foram Criados Para agredir Esse império O que Os tornam Agressivos Ou Que provocam A sua rebelião Contra nós São os Maus tratos Porque a lei É de amor E não De agressão De modo Que Esse universo Biológico Conforme Consta no Evangelho Segundo o Espiritismo Todo ele Na interpretação Dessa lição Do evangelho Pelo maior Cientista Espírita Do último século Que eu conheço Hernando Guimarães Andrade Todo o universo Atômico Molecular Celular Todos os tecidos Órgãos Todos os sistemas Do corpo Fatalmente Vão transformar-se Em instintos Instintos esses Que vão elevar-se Que vão elevar-se ao estado De sensações Que vão transformar-se Mais tarde Em emoções Que vão sublimar-se Em sentimentos Que vão compor-se E edificar a inteligência Para transformar-se em consciência E só quando se transforma em consciência A alma está constituída Agora cabe essa alma Olhar para trás E reconhecer que ela foi tudo isso Que agora gerencia E ao mesmo tempo Ela viera De uma consciência Mais ampla E agora Está retornando A casa do pai E curiosamente Se vocês analisarem Os ensinos Acadêmicos Quando falamos Dos primeiros átomos De fósforo Que deram origem Ao nosso corpo humano E com isso Já se passaram Quase 4 bilhões De anos Segundo Joana de Angelis Eles se uniram Sobre a regência De uma lei Com o dever De transformar Os elementos Retardatários Em coisas Maiores Do que eles próprios Nas moléculas De nucleotídeos A junção Dessas moléculas De fósforo E esses nucleotídeos Que são a consciência Mais nobre Das moléculas De fósforo Dessa base Fosfatada Tem o dever De promover Os mais simples E construir Algo mais nobre Que hoje conhecemos Como RNA E essas quatro bases Que chamamos De guanina Citosina Adenina E uracila Tem a metade Das informações Do que ela vai Construir para o futuro Bastando somente Uma das unidades Componentes Do RNA A uracila Transformar-se Em Timina No RNA Nós chamamos de Ribose A base de açúcar E no DNA Desoxo 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 Ribose Desoxo Ribose E nós percebemos Que se existe A ribose Se existe A ribose No RNA É uma turminha Chamada Desoxi Só essa turma Que falta Para chegar lá E quando chega Esse pessoal Que forma A equipe E completa O ácido Desixo Ribonucleico A uracila Se transforma Em timina E quando Uma se transforma Duplica A capacidade Consciencial Das quatro E torna-se O DNA Que é mais Evoluído Do que O RNA E é esse DNA Que transforma Tudo que existe No corpo Em instintos Todos os instintos Em sensações Todas as sensações Em emoções Todas as emoções Em pensamentos Em sentimentos E todos os sentimentos Em pensamentos Mas João foi muito claro Por ser testemunha Em loco Da mensagem Da qual foi portador Que precisamos De duas coisas Para a construção Do reino De Deus Em nós A matéria Prima Que são os sentimentos E o instrumento E o instrumento O cinzel É a ferramenta A serviço A serviço Da consciência profunda Ela só faz A vontade Do seu pai Que está nos céus No reino de Deus Em nós Ela só visa Duas coisas A paz A paz interior De um sentimento De um emocional Abstrato Esse é o sentimento Que João Atírio Estava falando E esse emocional Abstrato Está a serviço Dos pensamentos Abstratos E juntos Formam a sabedoria Que quando se Aproximam-se Do campo mental Do campo racional Se transformam Em pensamentos E são esses pensamentos Que vão encarnar O que a consciência Determinar E para que isso se dê Poucos seres Estão a serviço Desse processo Até agora Apenas 972 virtudes Compondo o centro coronário Para que a caridade Possa Cumprir o seu papel Caridade como um processo De autoiluminação Como libertação Da consciência Não como Assistencialismo Que nunca for a caridade Beneficência é uma coisa Caridade é outra Para Emmanuel A beneficência Alivia A caridade Erradica o mal É a transformação Do indivíduo É a sua libertação Consciencial De modo que Essas 972 virtudes As 12 mais nobres Está no centro E essas 12 mais nobres Constroem um substrato Chamado intuição E as 960 restantes Constroem um substrato Chamado vontade A intuição Está a serviço Diretamente da consciência E a vontade A serviço Da intuição Espero que já tenha Entendido tudo Porque eu estou bem Devagarzinho As 12 entidades Formando o centro Da consciência Do centro coronário São os ministros Diretores E as 960 Os agentes Construtores Quando Joana de Angeles Narra A coragem moral Transformam Elementos inferiores Em força De vontade Constrói a roupa Nupcial Desses elementos Que estão no plano Inferior Do mental concreto Dos planos mais densos Dos sentimentos Das emoções Sensações E instintos Para que eles possam Viajar para o reino De Deus Em nós Se olharmos Para o corpo Poderíamos Perguntar E vou facilitar Até A atuação Disso Na vida prática João Atírio Diz que tem Duas chagas Orgulho E egoísmo Mas ele diz Que quanto mais A gente descasca As parábolas As máximas Do Cristo Nem vou falar Que fica mais ardido Fica mais saboroso Agora a cebola Porque A acidez É qualidade Da própria Se estudarmos Somente A lição Chamada Egoísmo No evangelho Segundo o espiritismo Vamos ver Vamos ver Que ele é filho Do orgulho Não é irmão Então nós só temos O orgulho Para trabalhar E para Confúcio A base Essencial De todas as virtudes A humildade E não temos Que brigar Com orgulho Porque ele é a humildade De amanhã Ou será Será a humildade De amanhã Como nos dizia Sócrates Não brigue com o velho Construa o novo Então ao invés De brigarmos Com orgulho Que nós costumamos dizer Que é O suprassumo Do ego Para Emmanuel O ego É a nossa Maior conquista Porque a alma Evoluindo É a alma Que se individualizou Mas não Se despertou Não sabe ainda Governar Nem os seus Universos De expressão E nem De onde Ela veio E para onde Ela está indo A sua consciência Máter Nós vamos fazer Uma pequena Viagem Porque no princípio Era o verbo E o verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus No princípio Em nós Era a intuição Como expressão De nossa consciência Que interagem Que interagem Com a vontade Para que a consciência Se expresse E se materialize O verbo Se faça carne No campo mental Tome forma Crie vida E sabemos E sabemos Que esse verbo É o evangelho E que uma diminuta Fração Desse evangelho Tornada Visível É o que Conhecemos Como Cristo Mas esse Cristo Por ser a luz Coagulada O amor Personificado O evangelho Vivo Tiver a sua origem Esse governador Supremo Do planeta Terra De uma única Partícula Chamada Espírito O princípio Inteligente Do universo Ou monada Ou átomo Primordial Porque ele fez O mesmo Percurso Que estamos Fazendo Respeitamos Profundamente Todas as obras Só não conseguimos Conceber A evolução Retilínea De Jesus Que nunca errou Eu não consigo Pela minha pequenez Conceber isto E se assim foi Ele é um péssimo Professor Porque Ele evoluiu De uma forma E está ensinando A gente Evoluir de outra E nós Estamos dentro Dele Somos partes Dele Se vocês Conseguirem Clarear O meu raciocínio Eu agradeço Se a lei É una Tivemos A mesma Origem E fatalmente Passaremos Pelo mesmo Caminho E chegaremos A mesma Destinação Do átomo Primordial Ao imensurável Essas partículas Primordiais Formam Padrões Cada vez mais Amplos Que segundo Segundo Allan Kardec Essas seguras Simétricas Que nós chamamos De elementais Compõem os indivíduos Um deles É Jesus Não o Cristo Mas o Cristo Também passou por aqui Porque Jesus É uma fração Desse Cristo Como nós Como almas Encarnadas Somos uma fração Do reino Do reino De Deus Em nós Temos o máximo Respeito Por Jesus No dizer De Emmanuel Na obra A caminho Da luz Reconhecemos Nele Alguém Que alcançou O grau De evolução Suprema Em relação A nós Terráqueos Mas não existe Só o planeta Terra No cosmos E não existe Só um Governador Supremo Ele governa A Terra E quem governa Marte Júpiter Saturno Quem governa O sistema solar Quem governa Uma constelação Menor Uma maior Uma galáxia Uma nebulosa E assim Assim como existe Vários Cristos No dizer De Emmanuel Chico José Hérculano Pires Em nós Também existem Esses Cristos Que gerenciam Cada um Um aglomerado De personalidades Porque o Espírito A consciência O Deus Em nós É a soma De todas As nossas Vivências Se só No reino Humano Temos quase Quatro Bilhões De anos Compondo O corpo Humano Por isso Que Joana Narra Que temos Quase a Idade Do universo O Espírito A consciência Então Então quem está Quem está indo Para esse reino Não é o Espírito Ele já está Somos nós A alma Que está sendo Fabricada A partir Da terra Da água Da água Da água Do ar E da luz E vamos ver Como é isso Até amanhã Meio dia Se damos Damos pelo menos Uma noção Já estaremos Felizes O título Dessa forma Nós Mesmo Cunhamos Com a exclamação Porque Como se eu Dissesse O reino De Deus Está dentro De nós Como se eu Ficasse Espantadinho Como se eu Dissesse Eureka Achei Porque A sua Santidade O Papa João Paulo Segundo Já tinha Derrubado Por decreto O céu E o inferno Então não São lugares São estados De consciência Se eu Estiver em paz Com o cultivo Das minhas virtudes Eu estou No reino De Deus Que eu construí Por mais Que alguém Esteja No seu Inferno Particular Eu estou Em paz Eu estou No reino Que eu construí Porque Esse reino Não é Algo Que nós Recebemos Pronto De graça Vamos ver Que é uma Construção Como já vimos Com João Individual E o instituto Despertar Da consciência Tem como Devir moral Estudar O ensino Universal Dos espíritos Que tem como Proposta Essencial Estudar O evangelho Do Cristo E entender O que é Para que serve Como usar E colocar Esses ensinos Estamos ao alcance Por um galho Por um galho Servia Servia Me serve Esse Elixir Esta essência Divina Esta lei Cósmica Mas o que Será o evangelho Onde está Esse evangelho De fato Joana Joana de Angelis Na obra Espírito E vida Por Divaldo Pereira Franco Da sua Essência Consciencial Escografada Por este galho Da mesma Árvore E também Evangelho É repositório De força A lei Que rege O amor De vitalidade A matéria Prima Do cosmos O espírito O princípio Inteligente Do universo E esta lei Atuando Nesta matéria Prima Vai formar A vida Então o evangelho É força Vitalidade Vida Então não é o livro O livro Fala do E a autora Vai mais longe Afirmando Que Pode-se dar o nome Também de amor Mas antes Desse amor Não existia Criação Foi por meio Desse amor Que gerou A vida Em toda Parte E esse Mesmo amor A sustenta E a promove Em todas As suas Expressões E pelo menos Um personagem Mais recentemente Conhecido Deixou que Esse evangelho Vazasse Saísse De sua Consciência E entrasse Em ação Em termos De meiguice Exercitando As virtudes E mudou A rota Do seu tempo E não estou Falando Diretamente De Jesus Porque isso É um fato Estou falando Estou falando De Mahatma Gandhi Que ele leu No livro Doze Versículos Do capítulo Cinco Do evangelho De Mateus Chamado As bem-aventuranças Do sermão Do monte Que é o capítulo Cinco Seis E sete E para ele Bastou Essa senha Essa leitura Para que Encontrasse Ressonância No reino De Deus Que ele já Havia construído E a alma Violenta Que era Mahatma Antes Quando recebe A visita Do seu Cristo Da sua consciência Ele acorda E se torna Uno Com essa Consciência De violento Transformou-se Em pacífico E de pacífico A pacificador De mais De oitocentos Milhões De indianos E paquistanes Para libertarem-se Do julgo Dos ingleses E só Relembrando A única tela Parecida Com a do João Atílio E não combinamos Nada Só para fazermos Um link E disse Que Ele fala Do que viu Do que Vivenciou E presenciou Eu peguei O bonde Andando Mais tarde O reino De Deus Não vem Visivelmente Porque ninguém Consegue Materializá-lo Falar Aqui Entre Esse é o reino De Deus Não dirão Ele aqui Como se fosse Um lugar Ou Ele A colar Porque o reino De Deus Está no meio De vós Mas o meio Por essas adulterações Bíblicas Na realidade Está querendo dizer No centro Consciencial De vós Não é o meio Externo Eu coloquei isso Só para valorizar A mensagem De Emmanuel Agora na obra Irmão Estudando O evangelho Não esqueças A lição Do reino De Deus Que segundo O Senhor Jesus O Cristo Não se encontra Aqui Ou acolá Mas sim Em ti mesmo Portas Adentro Do teu próprio Espírito Nos mais íntimos Refolhos Da consciência E do coração Era moleza agora Eu só precisava saber O que era O si mesmo O Espírito A consciência E o coração Aí eu encontraria O evangelho A minha disposição Sabemos que o Espírito É a soma De todas as nossas Vivências A consciência É o suprassumo Das suas experiências Se assim podemos dizer E podemos dizer Consciência Como sinônimo Do próprio Espírito Na visão De Hernando Guimarães Andrade Então está Nos mais íntimos Refolhos Dessa consciência No substrato Daqueles doze Ministros Diretores Que gestam O que nós Chamamos de intuição Que são as Lembranças Intuitivas Das boas Resoluções Tomadas pelo Espírito Nas suas diversas Encarnações Conforme Responder o Espírito Da Verdade Para Allan Kardec E no coração E o coração Para Joana De Angelis É o mental Abstrato E o emocional Abstrato O mental Superior E o emocional Superior Cujo Cuja junção Do conhecimento Com o amor Transforma-se Transforma-se Na sabedoria Na intuição Então sabemos O que é Para que serve E como usar Mesmo assim As vibrações Das moléculas Primárias E se o corpo Conforme o poema De Augusto Dos Anjos Que colocamos Com muita honra No livro Despertar da Consciência E a obra São os embriões Dos sentimentos E da inteligência Segundo Joana De Angelis Por isso a autora Na obra Autodescobrimento Uma busca interior Tudo que existe No corpo Vai transformar-se Em sentimentos Tudo Do contrário Que sentido teria A informação Que colocamos Também no livro Da obra Veleiros de Luz Ditada por Augusto dos Anjos Por Augusto Paiva A sua filha Maria Cecília Paiva Numa obra Confiável Porque a metade Da obra São mensagens De Bezerra de Menezes A mente Do Cristo Cósmico Capta Da mente Cósmica O Evangelho E transfere Para as outras Fontes Captadoras Em nosso Sistema Solar Quem são Essas fontes? O Cristo Como o Governador Supremo Do Planeta Terra E os demais E eles Transferem Para a mente Humana Que a condensa Em seu Perispírito E transfere Para o físico E se não Desperdiçarmos Com coisas Futeis Inúteis Se esse Energismo Resistir A prova Do fogo Aos arrastamentos Negativos Nós vamos Arremessar Toda esta Energia Evangelho Verbo Transformada Em carne E transformá-lo Em instintos Sensações Emoções E sentimentos E levá-lo A consciência Como uma síntese De virtudes Por isso Os fenômenos físicos Sendo Corpo Sendo Átomos Físicos Mais tarde Comandarão Os fenômenos físicos Quem comanda O corpo biológico É o corpo Perispiritual Por isso Esse corpo físico Vai evoluir Até se Confundir Com o Perispírito Capítulo 4 Item 24 Do Evangelho Segundo o Espiritismo E esse Perispírito Vai sofrer Transformações Sucessivas Até a sua Completa Purificação Que é a natureza Dos Espíritos Puros Porque mais tarde O mesmo elemento Vai comandar E dirigir Os fenômenos morais Moral Na consciência Individualizada É a inteligência A individualidade Moral Conforme a questão 72 A da obra Livro dos Espíritos E espiritual É a consciência Então quem comanda O perispírito Ou os fenômenos morais Hoje É a consciência Então o mesmo elemento Que hoje está no perispírito Amanhã Vai estar na nossa Consciência E isso é Pietro Baldi Na obra A grande síntese Uma batatinha Que se come agora O seu energismo Vai galgando Os degraus De nossos veículos De expressão E vai culminar Como essência Do nosso Superconsciente Então em Pietro Vemos Que cada Individualidade Cada partícula É composta De partículas Menores E componente De maiores Por isso Para Allan Kardec O perispírito De hoje É a alma Evoluindo E em Leão Deni Achamos provas Na obra Depois da morte Esse perispírito Esse perispírito Tendo as características Dos elementos Do plano Do reino animal Dos vegetais E etc Se a alma Evoluindo Ela de fato Está sendo Edificada Nós estamos Fabricando Mais uma alma Com os elementos Do meio O que trouxemos Foi apenas O fragmento A fração Da lei Da força Existente Em nós Que poderia Ter sido Diferente Na visão De André Luiz Conforme consta Na obra Entre a terra E o céu Quando a mente Já atingiu Mais altos degraus No seu processo De iluminação Ela A mente Arroja De si mesma Os elementos Para compor Os seus veículos De expressão Ele não fala Que ela está Pegando fora Do seu próprio Patrimônio E a alma Que se vale Dessa mente Que já Domina A lei De aglutinação De partículas Se valendo Da mente Interagindo Com o contexto Edifica Os seus veículos E encarna Em mundos Que lhe seja O inferior Governa O processo Encarnatório Sem submeter-se A ele Ele não Falou De concepção Os elementos Estão aí Ele não Falou De terceirização Que nós fazemos Com a mãe E com o pai A alma Pode arrojar De si mesma Os elementos Para compor Os seus veículos De expressão Mas a alma De hoje Fatalmente Vai transformar-se Na entidade Que é a mente De amanhã Na qual Os recursos São inesgotáveis A qual É gerenciada Pela inteligência Tem o pensamento Como arquiteto A imaginação Como mecanismo De criação A memória Como mecanismo De consulta E a vontade Como gerência Esclarecida A serviço Da consciência E a própria mente De dentro Para fora É uma Emanação Da consciência Mas se hoje Um de vocês Forem professores Professores Ou Um de vocês For professor E quiser ser Algo mais Vocês vão Preparar um aluno E colocar No lugar Que vocês Ocupa Como fizer Era O então Fundador Das universidades Integradas Bezerra De Menezes Em Curitiba Ele só tinha Uma sala De reforço Escolar Mas assim Que ele achou Um voluntário Para assumir Aquela sala Ele construiu Outra E construiu Mais outra Até Universidades Integradas Um só Elemento Será que Quando a alma Tiver a condição Quem está Gerenciando A mente Hoje Que é uma Emanação Da consciência Não sai Do cenário Como disse No Jesus Tem 70 Então vocês Dão continuidade Por aqui Porque se me Amais Guardai os meus Mandamentos E eu Estou indo Preparar Outros lugares Porque há Muitas moradas Na casa De meu pai Se permanecer De siéis Eu retornarei E os levarei Comigo E naquele momento Ele passou O comando Do planeta Para 70 Quando a alma Atinge Esse degrau Ela assume A mente Esse é o momento De despertar Da alma Encarnada Quando ela Sabe o que É a mente E sabe Como governar De tudo Daí para baixo E a mente Quando se ilumina Ela se transforma Segundo Joana De Angelis No eu superior Na vontade No Cristo Interno No mentor No anjo Da guarda No reino De Deus No que há De mais nobre Até então E a soma Desses Cristos É o que conhecemos Como O reino De Deus Em nós O si mesmo O espírito O ser imortal E Emmanuel Continua Em vinha de luz Por Chico Xavier Busca desse modo Aquela paz Do Senhor Paz Que excede O entendimento Podemos dizer Humano Por nascida E cultivada Por ter Ser nascida E cultivada Portas Adentro Do espírito No campo Da consciência E no santuário Do coração A mesma informação Mais tarde Com um tempero Diferente Diferente É algo Gratuito Essa paz Não foi colocada Lá de graça Ela nasceu Ou foi cultivada No próprio espírito Na consciência No coração Então a construção Individual Quando eu li No novo testamento É como se fôssemos Em Jesus Construindo alguma coisa Já que somos Membros do teu corpo E entregássemos O substrato Para ele E quando a gente Desencarna Ele fala Aqui está a sua construção Tome posse A coisa mais bela Que eu li No novo testamento De tudo que lá existe Luz acima Chico e Emmanuel ainda Recordo-me Que o divino Crucificado Ensinou Certa feita O reino celeste Está dentro de vós Quem não deseja Descobri-lo em si mesmo Alcançará A posição do enfermo Que se nega A todos os processos De cura Aqueles que vêm Buscar o passe No passe Na água magnetizada Na reunião De desobsessão A solução Da sua problemática Sem mudar A si próprio E a mais bela coisa Que eu achei Na obra de Pietro Até agora Não precisa somar Fatos ou conhecimento O que precisamos É mudar A nós mesmos A transformação Moral Do indivíduo A transformação Da teoria Em estados Intuitivos Transferir Os estados Exteriores Para o interior Da consciência E Jesus Te ouvirá E ter um leve Receituário Que nós Adulteramos Fantasticamente Até os dias Atuais Mas buscando Conceverindo Severino Celestino O evangelho Não nos Não nos Não nos deixes Entregue As provações Porque assim Nos resgatas Do mal Se eu concordo Eu assino Assim seja Agora eu reconheço Pai nosso Dos céus Tudo que existe Existe em Deus Tudo que existe É céu Santo é Porque Deus Não está sendo Santificado Ele é Na essência Ele é Na visão de Pietro Na essência Ele é imutável Imaterial Mas na expressão Não é nem imutável Nem imaterial Porque ele é Unidade E variedade Simultaneamente Se quiser uma informação A respeito de Deus Que conseguiu Pacificar um pouco A minha consciência Porque quando falamos Que tudo que existe São expressões de Deus Alguém Não aceita Sabemos que A soma De todas as partes Se eu somar Todas as partes Ela é menor Do que o todo O todo É maior Do que todas as partes Então essa essência Em Deus Que é maior Do que todas as partes Se quiser um nome Para chamar Deus Chame essa essência Se não acreditar Que ele possa Ter fracionado Em todas as coisas Como na visão De vários autores Então se tem dificuldade De entender Que tudo que existe Existe no tudo Um no Deus Nada está fora Do E tudo que existe É imanente No Então fique com Algo Então se juntar Tudo que existe Em Deus Todos os universos Constelações Dimensões Vai ter algo a mais Como se juntarmos Todos os governadores Planetários Vai ter algo a mais Que nós chamamos A consciência Do sistema solar Maior do que Todos eles juntos Que rege Todos eles Simultaneamente Então a criatura Que nos procura Querendo transferir A sua responsabilidade Não vai dar muito Certo Porque veja Para um doente Dessa espécie Médicos E remédios Não tem razão De ser Porque nem se Jesus vier Pessoalmente Porque Jesus Nunca curou Ninguém Ele acionava O potencial Do outro Ou apontava Caminhos Para aquisição A cada um Conforme as suas obras A sua fé Te curou E nós queremos Transferir até a oração Que é o único Mecanismo Que temos Para mergulharmos A nossa consciência E conversar Com o Cristo Com o Deus Que vive No reino Que nós construímos Para que eles Habitassem Em nós Se construímos Um canteiro Dermos as condições Possamos Todos Lançar as sementes Se quisermos Que Deus E o Cristo Habitem em nós Precisamos Construir O templo Vós Sois o templo De Deus Disse-nos Jesus Falou isso Para quem já era O templo Confeccionado Mas não Para quem não era Espírito da verdade André Luiz E normalmente Pela lógica Valdo Psicografou Mais André Luiz E Emmanuel Chico A obra Está aos dois médios Mas se é André Luiz É Valdo Vieira Reino de Deus Para André Luiz Por Valdo Vieira Estado de sublimação Da alma Criado por ela própria Através das Encarnações Ou reencarnações Incessantes A cada 24 horas Encarnamos 95 mil pensamentos Reencarnações Ou reencarnamos Se vocês preferirem Ele vem do âmago Do ser A periferia Ele volta Transformou Dois em quatro Que tal agora Transformar cinco Em dez Volta Faz o percurso Outra vez Se for o caso Porque só desce Quem subiu Mas quem já passou Por tudo aqui Volta para ser A mesma coisa Por isso Que na própria Obra Cósmica Não vemos A possibilidade De um professor Voltar a ser Aluno Da mesma matéria Se não tem nada De novo Ele é aluno De algo Acima do que Ele encontrou Por mais Que ele volte Ao reino mineral Ele não volta Para encarnar Num átomo Mas algo Da tua mente Volta Como a consciência Que pode Organizar os átomos Porque é isso Que vemos na obra Cartas de uma morta De Maria João de Deus Pelo seu filho Chico Xavier Seres Encarregados De executarem Os decretos Do altíssimo Retorno Ao reino mineral Ao reino vegetal Nos quais Nesses senos Essas Consciências Embrionárias Saturam-se Das forças Astrais Da mente Desses luminários Imaginem Imaginem Sigam-me Como a consciência Através Através dos medianeiros Chamados hormônios Pastorino explica Isso com Profunda Compreensão E com E com a riqueza Do mundo Quem A consciência No seu sentido Para iniciar Para iniciar Eu não Perdemos De um Ações E com a mudança Céu Que nós Nós somos Evangelhos Inacabados O consolador O consolador É a obra Ainda os mesmos Autores É na alma Que reside A fonte primária De todos os recursos Medicamentosos Definitivos Todos os demais São paliativos Inclusive A medicina espiritual Segundo André Luiz Atendem o exterior Alivia os efeitos Mas a solução Das causas Somente a força Vitalidade A vida Que já Edificamos Na consciência Para solucionar As pendências Da alma Em edificação A assistência Terapêutica Do mundo Não pode Remover As causas Transcendentes Do caráter Mórbido Dos indivíduos Nem a assistência Espiritual Também Segundo vários autores O remédio Eficaz Está na ação Do próprio Espírito Enfermício Ação Hora De ação E para Emmanuel Ação É força Oração É força Desculpe Ação É serviço Hora De ação Então com a O que é Eu entorpeço Os neurônios Sensitivos Eles não Transferem Eles não transferem Mais as informações Desorganizadas Para os neurônios De associação No interior Da medula Espinal Que não Vão mandar A ordem Do que fazer Pelos neurônios Motores Aos tecidos Em perturbação A médicos Ignorantes Que tem coragem De cortar O neurônio Fazem cirurgias Cortando A consciência Neuronal Para que ela Não registre A informação E o ignorante Paciente Acha que Sarou Daqui a pouco Eclode Em outro lugar Porque não mudou A causa Podemos arrancar Um órgão É o efeito A doença Não está no corpo No corpo Está apenas O efeito Podemos arrancar Órgãos Do perispírito Porque igualmente Os tem Em outra dimensão Vibracional Ainda é o efeito A causa Está no Espírito Nesse caso Na alma Encarnada Miramês Horizontes Da mente Por João Nunes Maia Todos os recursos Exteriores Se encontram Com mais eficiência No interior De cada ser Dependendo Da inteligência Trabalhar Lado a lado Com o coração Inteligência Abstrata Mental Superior E emocional Superior Trabalhar Lado a lado Com o coração Vindo de dentro Para fora Consciência Intuição Sentimentos Superiores Que vão gestar Novos estados Da inteligência Que vão materializar-se Como mental Abstrato E agora Um caminho inverso Começa com o mental Abstrato Que vai interagir Com o campo Dos desejos A área Dos sentimentos Que vão transformar O universo Das emoções Inferiores Que vão trabalhar As sensações Reordenar Os instintos Para transformar A matéria Densa Carlos Torres Pastorino Minuto de Sabedoria Sempre existe Uma saída Para qualquer Problema Por mais Complexo E difícil Que nos pareça Por que? Veja Segundo o autor A força divina Que é o evangelho Cósmico Que rege Os universos Está dentro De nós Força A matéria Prima Que é a vitalidade E a vida Resultante Dessas duas potências Voltamos em Miranês Parabéns A obra A cura Cura-te A ti mesmo Se Deus Se encontra Dentro de nós Assim como Jesus O que mais nos falta Para mover A força deles Em nossa mente Basta-nos a fé Que é conhecimento Mãe de todas as virtudes E a força divina Que é o evangelho Que está Em nosso interior Como espíritos imortais Deus saber Como fazer isto E fazer Não é apenas O conhecimento Eu preciso ter o conhecimento E a experiência Plática Colocar Essa força Essa vitalidade Essa vida Em ação Pastorino Minuto de sabedoria Outra vez Ligue-se Ao pensamento Universal De bondade E amor E vencerá Todos os obstáculos Basta isto Ligarmos Ao pensamento Universal De bondade E amor O bem de todos O eterno princípio O amor A força Que gera Nutre Organiza E mantém A vida Em todas As suas Expressões Fonte Viva Emmanuel Chico Xavier A criatura Que serve Pelo prazer De ser útil Progride Sempre Em todos Os sentidos E encontra Mil recursos Dentro De si Mesma Na solução De todos Os problemas Quando ela Coloca a mão Na massa Ela percebe Que já Tem O patrimônio Já está Está em conexão A sua consciência Com a consciência Crística A consciência Cósmica E ela A alma Que está sendo Edificada Com os elementos Do meio E ela É apenas Uma diminuta Fração Que desperta Seus potenciais Gerenciando Esses elementos E quando Acorda Para governar O seu patrimônio Como Jesus Nos anunciou Assim Como meu pai Me confiou Um reino Eu também Volo Confio Mas não Confia Um reino A quem não tem Capacidade De gerenciá-lo Quando a alma Tem a supremacia Tem a sabedoria E sabe Como conduzir Ela assume O comando E passa A gestar Cada pensamento Sentimento Palavra Ou atitude Obedecendo Ao Cristo Que nela Vive Não fazendo Senão O bem A todos Os seus semelhantes Servidores No além Emmanuel Chico Xavier Quando uma centésima Parte do cristianismo De nossos lábios Conseguir expressar-se Em nossos atos De cada dia A terra Será Plenamente Libertada De todo o mal Da corrupção Dos desmandos Disso Daquilo E não está falando Para mudarmos o mundo Colocarmos em prática Um por cento De cada cem palavras Que falamos do Evangelho Uma Torná-la Vivência Eu sou o que penso Eu vivo o que falo Podermos dizer assim No amanhã Plenitude A obra Joana de Ângeles De Valdo Pereira Franco Quando alguém Se eleva A Deus Em oração Ergue com o seu gesto Toda a humanidade Eu estou construindo Em mim Um novo país Que será De fato O coração Do mundo A pátria Do Evangelho Porque o país Brasil De coração Por enquanto Só tem a forma Brasil O coração Do mundo Do Evangelho Por enquanto Só tem a fama E os celeiros De exemplos De bons exemplos Estão Quase vazios Evangelhos Vivos Por isso João Atílio Lembrou Falar Do ensino Universal Dos Espíritos Se necessário Usar as palavras Porque a palavra Convence Mas somente O exemplo Transforma Reflexões Profundas E encerrando Plenitude Os mesmos Autores ainda Da obra Anterior Joana de Valdo O amor É o antídoto Para todas as causas Do sofrimento Por proceder Do divino Psiquismo Que gera E sustenta A vida Em todas As suas Expressões Quem é Que procede Do psiquismo Divino Segundo a autora Senão O princípio Inteligente Do universo Na obra Iluminação Interior E quando Essas monadas Esses fascículos Esses princípios Inteligentes Se reúnem Conforme Pastorino Em sugestões Oportunas O amor É a reunificação Das monadas Em unidades Cada vez Mais amplas Que para Allan Kardec Em a Gênese Para ser mais exato Por Galileu Pela psicografia De Camille Flammarion Capítulo 6 Não existe Nada Em todo o cosmos Que não seja Uma porção Desse energismo Elemento único Conforme eles narram Naquele momento Um único elemento Compõe todas as formas O amor como solução Joana Edivaldo A força do amor Concebe a vida Que é aquela lei Através da vitalidade Dá-lhe nutrição E a mantém Fazendo parte Da inteligência E da consciência Também Então veja A força do amor É a lei Ela concebe Porque Gerencia Concebe a vida Porque atuou Sobre a matéria Prima E Evangelho É força Vitalidade E vida E com o mesmo Energismo Ela dá-lhe nutrição Ela vai dar nutrição Através da vitalidade E através da lei Vai manter A forma E o seu processo De evolução Por isso que a autora Fala Princípios vitais É o elemento Que gera vida Fluido vital É o elemento Que nutre a vida Energia vital É a energia Que organiza E mantém a vida A lei Ainda a mesma obra Cabe a mente Como entidade Tornar-se autoconsciente Porque quando desperta Vai transformar-se No eu superior Então cabe a mente Ou a alma Que chegou a esse estado Utilizando-se do amor Com inteligência E permitindo Que ele O amor A conduza Com sabedoria Por isso Evangelho Ou amor Sinônimos Força Vitalidade E vida Porque como que eu posso Permitir Que o amor Veja lá A mente vai tornar-se Autoconsciente Utilizando-se Do amor Com inteligência Para a construção De alguma coisa E permitir Que o mesmo amor A conduza Com sabedoria Se ele não fosse Força Condutora E a vitalidade A matéria-prima Iluminando-se Ao descobrimento Uma busca Interior Os mesmos autores O amor É a vibração De Deus Que perpassa Em todas as coisas Do universo Basta Basta vocês Imaginarem Os neutrinos Emanados Pelo sol Atravessa Qualquer corpo Sólido Na natureza E eles são Físicos Ainda Agora imagine As monadas Que são Invisíveis Aos olhos Tanto quanto Os neutrinos Mas em outros Estados Conceptuais Com mais Propriedades Vão atravessar Como vibração Da consciência Cósmica Como expressão Da harmonia Cósmica Perpassando E Transformando Todas as coisas Garimpo de amor A obra Os mesmos autores O amor Radica-se No imo De todos Os seres Pensantes E não Pensantes Também Esperando Somente Ser Identificado Para realizar Um ester Para o qual Se destina Hoje Começa Como vitalidade Reconhece Na atualidade Pietro Balt Faz toda A trajetória Evolutiva Não Involutiva De matéria Prima Do cosmos De elemento Constante No psiquismo Divino Até o Átomo Físico E depois Sobe Evoluindo Ou continuando A sua evolução Até Transformar-se Em consciência Na lei Ele sai Com vitalidade E retorna Como força No princípio O homem Tinha apenas Instintos Mais avançados E transformados Sensações Mais tarde Segundo Joana Em emoções Mais instruído E purificados Sentimentos No ponto No ponto Mais delicado Dos sentimentos Sentimentos Lembram Do restante Da informação Reúne-se E condensa Todas as Sublimes Revelações Em um foco Ardente Chamado De amor Só que Agora É a lei Começou Com algo Que transformou Se em instintos E terminou Com algo Que é a lei Antes De vocês Existirem Eu já existia Jesus já era A lei E antes Não foi vocês Que me escolheram Eu vos escolhi Como vitalidade Eu A luz do mundo A porta Das ovelhas E nos conduziu Em todo Trajeto Para que um dia Pudéssemos Quando chegássemos Lá Dizer Eu e ele Somos um Já não sou Mais eu Quem vive É ele Que vive em mim A cura Pelo amor Bezerra De Menezes Sidney Carvalho Como co-criadores Como filhos incumbidos De manifestar O poder do Criador Pela eternidade Todos os seres Têm Dentro de si Uma fonte Inesgotável De energia Amor Inesgotável E inestancável Também No rumo Da felicidade Joana De Angelis E Divaldo Pereira Franco O amor Sintetizando Todas as necessidades Do ser E da vida Preenche-as Por ser O prolongamento Do psiquismo Divino Quem é o prolongamento? O princípio Inteligente Do universo A tudo Sustentando E promovendo Porque no momento Como vitalidade Ele sustenta E como lei Ele promove Porque ele Sai de um ponto Como Leão Deni Na obra O Grande Enigma Aqui ele tem o nome De luz Calor Eletricidade Etc Etc Aqui ele chega No ápice Como lei A força A entidade Por excelência Conforme Camilo Flamarion E é esse O princípio Inteligente Do universo Esse O átomo Primordial Que num longo Percurso De evolução Não de involução Chegou Ao estado De átomo físico E continuando A sua espiral Ascensional Ascensional Na visão De Pietro Chega-se Ao psiátomo Conforme Hernando Ingmarais Andrade E são Esses psiátomos Que nascem Das formas Humanas Unindo-se Regidos Pela lei Que compõe O espírito A consciência O reino De Deus Em nós O ser imortal Átomo Primordial Átomo Físico Psiátomo Espírito Espírito O princípio Inteligente Espírito Individualizado Eis o Espírito O Cristo Em nós Aqui o Deus Em nós O Cristo Em nós A vontade A gerente Da mente Eis a mente Uma entidade Que arquiteta Que gerencia Eis a alma Que deveria Já ter Conscientizado De tudo isso Que é apenas Esse pontinho Não é a forma Ela deveria estar Animando conscientemente A forma O veículo De expressão Da mente O laboratório Biológico E a maioria De nós Não sabemos Nem quais São as necessidades Do nosso Corpo Físico Não vou Fazer a conclusão Porque é Seno dos próximos Capítulos É o que vai Acontecer Mais tarde Muito obrigado A todos Muita luz E muita paz Mas como eu disse Obrigado Como combinamos Ontem Não acreditem Nada que eu disse Porque eu posso Ter inventado Todas as telas Vai lá nas obras E confiram Se estão lá Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz